Música A Prefeitura de Araraquara realiza neste próximo domingo 24 de maio a 7ª edição do Dia Municipal do Brincar. Quem dá mais detalhes é o Secretário de Assistência Social José Carlos Porsani. Porsani, o que é o Dia do Brincar? A lei que eu fiz foi para ter dentro dos hospitais uma brinquedoteca. E isso foi aprovado. Hoje os hospitais de Araraquara mantêm até uma brinquedoteca e com isso nós procuramos trazer para o Parque Infantil. Quais os atrativos que serão oferecidos à população? Teremos mais de 100 modalidades. Serão brincadeiras que marcaram a infância dos pais também, né? Sim, sim. Principalmente os pais que brincavam. Hoje a criança fica com a tecnologia na mão. E isso daí está tirando aquela alegria que nós tínhamos de criança. Desde bambolê, bola queimada, ter uma cidade mirim mostrando para a criança como tem que conduzir na rua bicicleta. Totalmente as crianças ficam doidas. Também teremos a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, mostrando que a polícia está para servir a comunidade. Eu acho que é um dia diferente, onde todas as universidades estão presentes, o Nesp, o Niara, o Nip, os escoteiros, os debravadores. Enfim, muitas entidades têm colaborado, os clubes de serviço, os CRAS da Araraquara, todos os CRAS vão estar participando também. Então eu acho que o pai não deve perder a oportunidade de trazer seu filho, que seria um dia muito diferente. Obrigada pelas informações. E vale lembrar que o sétimo dia do brincar acontece neste domingo, dia 24 de maio, a partir das 7h30 da manhã. Elosa Noni para o Boletim TV Câmara. E vale lembrar que o sétimo dia do 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 que o sétimo dia do